Tá chegando o Prime Day desse ano, e a Amazon já liberou desconto em vários streamings. E sim, você consegue assinar alguns ali por R$5,90 ao mês, então bora ver isso aí. Fala Nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas, e se você não sabe o que é o Prime Day, basicamente são alguns dias no ano onde a Amazon faz promoções, que só quem tem acesso, quem assina ali o Amazon Prime, que custa R$15 por mês, se você quiser conhecer a fundo o Prime Video, é só clicar nesse vídeo aqui em cima no card, onde eu falo o que ele é e também quais são os seus benefícios. E o Prime Day acontece esse ano nos dias 11 e 12 desse mês, de julho. Porém, a Amazon liberou já um valor bem melhor, bem promocional em vários streams ali do Prime Channels. E se você não sabe o que é isso também, os Prime Channels, são alguns streamings que você consegue assinar ali dentro do Prime Video. Então você consegue assinar por ali o HBO Max, o Paramount Plus, o Discovery Plus, o MUBI, o Lionsgate Plus e também vários outros. E tem alguns apps ali que nem sempre vale a pena assinar pelo Prime, né? Mas agora tá valendo muito a pena, porque igual eu te falei, vários ali estão com um valor de R$5,90 ao mês, então vamos ver isso aí um a um. Aplicativo por aplicativo. E eu quero agradecer aqui um inscrito, o PhantomXX360, que comentou ali no último vídeo do canal e me avisou. Então pra acessar aqui tem que entrar no teu Prime Video que você assinou, pois reforçando aqui a oferta é só pra quem tem aqui o Prime Video assinado. Então você vai descer aqui a página até chegar nos Prime Channels, que são aqui. E essa aba inteira aqui, né, são os Prime Channels. Então vamos acompanhar aqui. Tem aqui o Paramount Plus, o Lionsgate Plus, o MGM, o MUBI, né, o ROCK, o Premiere, o Discovery Plus, o Adrenalina Pura, o Reserva Imovision, o Steam Grey e o Love Nature. E todos eles aqui, tirando o HBO Max, estão com valor promocional agora no Prime Day. E os que estão R$5,90 aqui são o Lionsgate Plus, que tava R$14,90 no valor normal, o MGM também R$14,90, o MUBI que tava R$29,90, o LOCK que tava R$16,90, o Discovery Plus que tava R$21,90, o Adrenalina que tava R$9,90, o Imovision que tava R$24,50, o Steam Grey que tava R$13,20 e o Love Nature que tava por R$9,90. Mas também tem aqui o Premiere, né, que tava R$59,90, ele cai pra R$29,90 ao mês. E também o Paramount Plus que tava R$19,90 por mês fica R$9,95. Mais um detalhe importante aqui que a promoção é por dois meses. Então os valores aqui não são pra sempre, né, são só por esse período de dois meses. Mas mesmo assim vale muito a pena assinar pelo menos um ou dois aqui, pra conhecer pelo menos, né, porque R$5,90 é um valor muito barato. E aí, curtiu os valores? Alguns ali valem a pena assinar pelo menos pra conhecer o serviço. Afinal é só por dois meses, mas dá pra aproveitar bastante, e ver muita coisa ali com certeza. Aí se você curtiu o serviço e achar que vale a pena pagar o valor cheio depois dos dois meses acabarem, é só manter a assinatura e ser feliz, se não, é só cancelar antes que acabe a promoção. Mas claro, antes aproveita o máximo que você puder. O vídeo hoje foi um pouco mais rapidinho, mas sempre tem dica sim aqui no canal. Então convido você a assinar o canal e também ativar o sininho, que assim você não perde nada quando sair aqui. E se você quiser saber como ganhar o Star Plus e o Disney Plus sem custo adicional nenhum, é só clicar nesse vídeo aqui em cima, beleza? E eu fico por aqui, então tchau tchau, até mais e aquele abraço!